Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que tava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Se eu passava de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor eu me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei E eu sem nenhuma